Gente, eu tô ouvindo uns barulhos estranhos e eu estou sozinha em casa. Eu tava servindo água pra me tomar e do lado eu comecei a ouvir barulhos estranhos. Eu caguei porque achei, ah, nada demais, o prédio, o condomínio sempre tem barulhos, etc. Mas agora eu acho que tá começando a pegar pesado os barulhos, por isso eu comecei a gravar. Meu Deus, com água. Não foi baba, foi água. E eu quero procurar alguma coisa. Eu não sei se tá acontecendo alguma coisa. Por que esse armário aqui tá aberto? Gente, tá um baita de um dia, um baita de sol. Quem me deve tá na piscina lá na casa dos meus avós? Eu não acho que o Face não iria aparecer. Eu acho que o Face não iria aparecer. E eu não falo a ninguém do jogo terror, porque o jogo terror está sendo recado no Minecraft. Então, se tem alguém aqui, só pode ser o Face. Não, não, não. Não tem como ser. Vou colocar um chinelo aqui. Um dos presentes... Coisa boa! É tá chegando o Natal e ganhar um presente antes do Natal. E aí, tu vai ganhar outro presente no Natal. Ai, tá precisando de um chinelo de dedo. Obrigado, meu Deus. Tá, na sala não tem nada. Mãe, eu tô com pistola agora aqui. São um baita de um dia aqui. Não tem nada. Você viu uma notificação no meu Instagram e eu aqui... Não tem nada. Não me lembro do terceiro que eu fiz. Não, daqui... Eu não me lembro. Não, fui eu que tava aqui um dia me escondendo o Face. Não foi o Face que apareceu aqui. Tá, meu Deus. Tenho que arrumar a câmera da minha mãe depois. Tá, procura. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Ó, meu Deus. Tem nada. Eu tô com a câmera em toda a casa. Só meia luz aqui. Meu Deus, o que é isso? O sap tá deitado na minha cama. O sap tá deitado na minha cama. O sap, como ele pode ser o sap, se ele tá no Minecraft agora? Gente, aqui. O sap tá tapado aqui. Pera aí. Ele tá sem a... A cara dele tá aqui. O rosto dele tá aqui. Eu tô sentindo. Ele tá sem a máscara. A mão dele, gente. A mão. Ele tá com a mão pra fora. Ele tá em... A mão. O que é a máscara? Ele tá dormindo no meu quarto sem a máscara. Eu vou deixar aqui na minha... Vou deixar aqui na minha cadeira. Tá no escritório. Eu vou tirar e vamos descobrir quem que é o zap. É a... Gente, é a mão do zap. É a mão do zap. É a mão do zap. Eu não consigo ver alguma coisa daqui. Vocês conseguem ver alguma coisa daqui, gente? Nada. Eu não consigo. Aqui, ó. Aqui, ó. O pescoço. Aqui tá a cara dele. Eu não sei se isso daqui é uma armadilha. Se ele tá fingindo. Ou se ele tá literalmente dormindo na minha cama. Aqui, ó. O peito dele. A barriga. E as pernas. Meu Deus, como o sap é grande. Eu nunca vi ele assim, então eu perdi. Tá. Vou tirar e vamos descobrir quem é o zap. Depois de muito tempo. Depois de tanto tempo que ele aparecer. A gente vai descobrir finalmente quem é o zap. Quem é o zap? Agora, ele não tem mais chance. Quem é o zap? Três. Dois. Um. E... A cama fez barulho. Tá. Tá melhor. A cama... A cama tá fazendo barulho. Ali no outro lado. Meu Deus, palhaço, não! A cama fez barulho. Vamos lá. Vamos lá. Eu fui levantar o cobertor pra descobrir que é o zap. E eu ouvi barulho na cama e palhaça do mal saiu daí. Meu Deus, será que o vírus tá aqui? O zap menino, você sabe que o zap menino voltou? Não sei. Será que o vírus tá aqui, gente? Eu não sei. Os principais do jogo terror é o zap, palhaça do mal e o vírus. Gente, os primeiros aliados do jogo do terror se uniram novamente pra me pegar. Os primeiros aliados... O primeiro apareceu o zap e depois o palhaça do mal. E os dois me capturaram juntos no início do jogo terror. O zap e o palhaça do mal foram os primeiros aliados desse jogo. E agora que tá acabando o ano, com certeza também tá acabando a temporada do jogo do terror. Eles voltaram pra me pegar de volta a saísa, né? Agora tá acabando o ano. Pera aí, tá ficando um pouco mais fraco agora, meu Deus. Tá acabando o ano. E os primeiros aliados desse jogo voltaram pra se uniar, pra me pegar. O ano tá acabando, a segunda temporada também deve tá acabando. E por isso eles se uniram novamente, os aliados. Os primeiros aliados se uniram novamente. Pra mim, será que é o zap que tava ali mesmo? Porque... Ele puxou muito forte. Beleza, deixa a câmera com ele agora. Eu vou tentar. Vamos, gente. Eu já não vou conseguir entrar, não. Qualquer coisa eu vou passar de janta. A porta tem tranca e tem aquele sprayzinho que eu usei com face também. iére, revertido. A porta tem통a e tem controle. Não. Na porta tem filtro. Ah, a porta tem bee... Ah, a porta tem temple. A porta tem bull. Ah, a porta temannée. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Eles caíram! Seus bandiotários! Consegui! Eu derrubei eles com uma vassourada! Ai, meu Deus! Ai, meu cabeça! Ai, minha perna, tô doendo! Sabe? Eu tô muito feliz! Eu consegui! Eu consegui derrubar os dois, vocês viram? Gente, meu Deus! Eu não esperava! Vem sempre o mal no final, gente! Nunca perca fé! Não se sempre vai ganhar! Se você for do bem, claro! Se me der um calorão por um momento, eu acho que eu ia ser capturado de novo! Mas eu consegui! Eu derrotei eles! Yes! Ai, gente, eu tô tão, tão, tão animado! Gente, gente, eu saí aqui agora! Eu tô indo ver se eles foram embora, o que eles estão fazendo, se eles ainda estão caídos! Vou ver primeiro pelo monitor da câmera! O que é isso ali no chão? É, é o que eu tô pensando! É as máscaras! As máscaras! Gente! Meu Deus! A máscara do palhaço do mal! Eu nunca tive a máscara do palhaço do mal, gente! Não, na verdade, eu já tive a máscara do palhaço dele na vez! O dia que o WhatsApp menino me ajudou a tirar a máscara do palhaço do mal, mas eu não fiquei nem dois dias e ele apareceu contra a máscara pra mim devolver a máscara pra ele! Meu Deus! Eu não fiquei nem dois dias com a máscara do palhaço do mal! O que aconteceu? Sabe que acabou pra eles? Por isso que só tá as máscaras... Eles viraram fumaça derrotados e só sobrou a máscara deles! Que aqui tá a máscara do Zap e aqui a máscara do palhaço 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 do pal isso é chato seu whatsapp como palhaço mal quando eu tinha aquela máscara quando essa menina me ajudou a tirar no início do jogo terror eu mas eu digo eu nunca coloquei a máscara, vamos ver a sensação porque aqui é mais grosso mas gente do céu a máscara do palhaço mal a máscara do palhaço mal já é, tem uma boa visão e ela é boa assim, dá pra colocar pra atacar assim é uma máscara boa tem um papel, eu não tinha visto o papel tava assim ó gente tava assim as duas máscaras uma da outra e aqui um papel esse daqui é o meu chinelo tá gente aqui não é nada não sabe vamos ler o papel meu deus quanta coisa quanta coisa gente vamos ler você nos derrotou você nos derrotou você nos derrotou mas na terceira temporada do jogo do terror não será igual sua vitória foi cumprida eu tô emocionada você nos derrotou mas na terceira temporada não na terceira temporada do jogo do terror não será igual sua vitória a vitória tá escrito bem grande sua vitória foi cumprida eu venci eu venci eu venci eu venci eu venci a terceira temporada do jogo do terror gente eu tô muito feliz eu decotei o zap e o palhaço do mal pela primeira vez eu vou guardar esse bilhete pra sempre Deus gente eu tô muito feliz se inscreve aqui no canal gente deixa muito like nesse vídeo ativa o sininho das notificações e que venha a quarta temporada e sim vai ser igual eu vou derrotar os vilões mais uma vez falou galera ai meu deus ai tá muito animada com a quarta temporada com a quarta temporada com a quarta temporada falou galera fui